A atenção, foi dada a partida para o nono páreo, após a partida, Yammer, sobrou para a última colocação, Greco Sim toma a ponta, livrou um corpo inteiro, lá para fora, Vamedic tomou a segunda, Centeneia por dentro, voltou, retomou a segunda, Vamedic corre em terceiro, apanhando por dentro, Leili Longchamp, aparece em quarto, Yammer em quinto, Natalina em sexto, Luru em sétimo, Chantan em oitavo, quando os oito competidores vão cruzando a seta dos mil e cem metros, os sinais junto à sequentena, Greco Sim, é o ponteiro, um de luz de vantagem, Centeneia, corre em segundo, um corpo inteiro, Leili Longchamp, em terceiro, em quarto, Vamedic, em quinto, Yammer, na sexta, colocação, Chantan em sétimo, Luru em oitavo, Natalina, desce a grande curva, Greco Sim, é o ponteiro, dois corpos de vantagem, Centeneia, corre em segundo, Leili Longchamp, em quarto, em terceiro, Vamedic, em quarto, lá para fora, Yammer, em quinto, em sexto, Chantan em sétimo, Luru, oitavo, Natalina, cruzaram os oitocentos metros, e Greco Sim, é o ponteiro, desde a partida, dois corpos de vantagem, Centeneia, corre em segundo, Vamedic, em terceiro, lá para fora, Yammer, em quarto, Leili Longchamp, em quinto, contorna a curva de chegada, e entram pela reta final, a seiscentos metros do vencedor, Greco Sim, é o ponteiro, dois e três, corpos de vantagem, Centeneia, corre em segundo, lá para dentro, Leili Longchamp, com Vamedic, mais Yammer, lutando pela quarta, pela terceira, na ponta, Greco Sim, lançado pela linha 13, ele ainda é o ponteiro, um de luz de vantagem, lá para dentro, Leili Longchamp, Tomou a segunda centeneia, batido em terceiro, o Vamedic, iniciando o bot, atropelado aqui por fora, corre em quarto, com Natalina, avançando, cá por fora, na ponta, Greco Sim, com Leili Longchamp, voando baixo lá por dentro, e de passagem, já vai tomar a ponta, vai para a ponta, Leili Longchamp, levou um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Greco Sim, ainda corre em segundo, vai receber o ataque, cá por fora de Natalina, na luta pela segunda, na ponta firme, faz o Leili Longchamp, cá por fora, Natalina, avança sobre Greco Sim, cruza uma faixa final, primeiro para Leili Longchamp, segundo para Natalina, depois de Greco Sim, Xantan e Ami e os demais, o resultado do Noropaio, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, vitória para Leili Longchamp.